Trabalho de Artes Plásticas e Visuais, ano 2014. Meu nome é Cílio de Andrade, profissão comerciante, moro em Santos, São Paulo, Brasil. A família é o social ambiente político à religião. Minha aceitação sobre Deus é que somos humanos, com um só pensamento, energia pura concentrada, paz na alma sempre bem-vindo. A convivência com a família é complicada. Essa união é guerra necessária. Não amar é uma agressão à humanidade. Na família, aprender o medo e o confiar pacificamente. A família compartilhar o mesmo sentimento de união. Vejo poeticamente o meu olhar. Vejo o escuro negra-branca da racionalidade do futuro imperfeito. Cremado de joelhos, rezando a ironia da humanidade. Vivendo, cansado, correndo para que nunca houve a ver palavras cortadas no tempo errado. 2008 foi feito esse poema. Fim do começo. Trabalho de artes clássicas e visuais. Ano 2014. Meu nome, Silvio Dandrade, profissão comerciante, moro em Santos, São Paulo, Brasil. A família é o social ambiente político à religião. Minha aceitação sobre Deus é que somos humanos, com um só pensamento, energia pura concentrada. Paz na alma sempre bem-vindo. A convivência com a família é complicada. Essa união é guerra necessária. Não amar é uma agressão à humanidade. Na família, aprender o medo e o confiar pacificamente. A família, compartilhar o mesmo sentimento de união. Vejo poeticamente o meu olhar. Vejo o escuro negra-branca da racionalidade do futuro imperfeito. Cremado de joelhos, rezando a ironia da humanidade. Vivendo, cansado, correndo para que nunca houve a ver palavras cortadas no tempo errado. 2008 foi feito esse poema. Fim do começo. Fim do começo.